48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, meu mano, Michael Douglas... E aí galera, beleza? O Urso Parque na área trazendo pra vocês, Farmer Simulator 2015, e galera, hoje aqui no Farming, eu não estou no Orlovo Mapa, porque eu cansei daquele mapa, eu desisti daquele mapa, não fiquei com vontade de jogar mais nele, começou a chover aqui em casa, em casa não, né, lá fora, mas eu cansei daquele mapa, ele já estava muito enjoativo, resolvi pegar outro, Tá dando lag aqui, porque eu não estou usando o programa que eu costumo usar pra gravar, eu costumo usar o Bandicam, e ele não quis reconhecer o DirectX do Farming Simulator, então eu tive que usar o Fraps mesmo, no Fraps ele estava roubando mais ou menos uns 40 aqui de FPS, mais ou menos por aí, entendeu? Mentira, ele estava roubando uns 20 de FPS, uns 10, 20, eu não sei direito, mas galera, esse mapa aqui ele é muito legal, ele é chamado como Farming Brasil Beta, né, ele tem as portinhas aqui, ó, de animação, Ele tem bastante coisa mesmo, ele tem uma colheita bem grande, bem gigante, tona mesmo, eu já estou com umas colheitadeiras aqui, eu coloquei um dinheiro aqui no save, e comprei uns par de bagulho já, não vou começar do zero, vou começar com o meu Orlovo Mapa, eu coloquei um dinheiro e vou viver com esse dinheiro Nossa, mudou o bagulho de controle assim, ah, está como o meu, o bagulho do meu controle, tá, mas não tem nada não, é, deixa eu ligar aqui pra ver, dá pra jogar, acho que não, ah, está no volante, olha o volante, Só desligando os bagulho, né, esse barulinho que vocês ouviram aí, só desligando, mas galera, é o seguinte, então o vídeo aqui de hoje vai ser rápido, vou pegar esse caminhão aqui, da Volvo, Vamos dar um rolê aqui pela fazenda pra vocês verem como é que é, aqui tem um lava jato aqui, tem uns bagulho aqui de oficina, se eu vim aqui ele lava o caminhão de verdade, ó, só que o caminhão não está nada sujo, então não tem o que lavar, Aqui tem uma oficina, aqui tem umas garagenzinhas ali, eita, bati, aqui tem uma oficininha aqui, ó, dá pra parar o caminhão ali, tipo, pra dar uma zoadinha, deixa eu ver, ver se pega a física do mod, Aí, ó, pegou o mod da física pra subir em cima, dá pra deixar aqui, de vez em quando aqui, ó, tá consertando, alguma coisa assim, Tem ali os sementes, tem as garagens aqui, que dá pra colocar os caminhões, os tratores, todos os incrementos, dá pra colocar aqui, tá, é um barulho de chuva no fundo, que vocês não devem nem estar aguentando aqui, né, Aqui é minha, minha silagem, não, minha palha, que eu tô pegando ali da colheita, aqui é a silagem, que dá pra colocar aqui silagem, Aqui é grama, grama, esse aqui eu acho que é batata, eu acho, não sei, esse aqui deve ser beterraba ou batata, um dos dois é beterraba e da tata, Esse daqui eu não sei, esse aqui é pra vender a palha, esse daqui, deve ser grama ou silagem crua, Alguma coisinha, pra estocar, os que tem os números é pra estocar, os que não tem é pra vender, e, mas, tá muito louco esse mapa aqui, eu tô gostando bastante, Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, nossa, tá tendo um vendaval aqui, é, já vou, É, mas, então, vou, vamos terminar rapidinho aqui a colheita, eu vou gravar um vídeo muito longo, só vou mostrar mais ou menos o que tem aqui, Cadê o rosto? Aí, você começa com essa, com essa, com essa, com esse terreno aqui, um terreno bem grandão aí, ó, As colheitadeiras tão colhendo já há bastante tempo, já deu aí mais ou menos uns, Cento e, uns duzentos mil de, duzentos mil de tonelada de grão já, é bem grande aí, dá pra fazer um bagulho bem legal, Tem lá, são algumas cidadezinhas, algumas cidadezinhas perdidas por aqui, só tem essa daqui, Tô dando lag, é por causa do frete, tá galera, não liga não, não é meu, meu gráfico, é o frete, o meu que tá pegando, Eu, não sei se eu vou conseguir colocar com o B, coisa de novo aqui, o B de pé, Aí tem uma cidadezinha aqui, ó, pra aprender alguma coisa aqui, não sei o que que é, Daí tem vários terrenos, tem a loja que é lá embaixo, ó, Opa, uma árvore mística, sem caulho, tem a loja que é lá embaixo, Tem lá, ó, Então é lá em cima a loja, ali é outra coisa, Mas galera, é o seguinte, esse vídeo aqui é só pra apresentar mesmo aí, É, não sei quantos minutos que deu os vídeos aí, se deu meia hora, Meia hora aqui em segundos, aqui vai ser onde vai ficar os animais, Aí ó, os animais e tal, Aqui é pra vender também, é a mesma coisa do original que deve ser, Que deve ser do trem, Tem várias coisas legais que a gente vai descobrir com o tempo aqui, Esse aqui é só pra apresentar mesmo aí o mapa, Então vamos só dar um rolê aqui, É, eu quero descobrir junto com vocês esse mapa, E então não perca a série do canal, a nova série do canal, Vai ser Farm Simulator, Mapa Brasil, É, Brasil Beta aí, né, tá no Beta esse mapa aqui, Os caras vão melhorar ele aí, Tá massa, vamos fazer algumas coisas a mais, As cerquinhas de madeira vão trocar por cerquinha de, De, De aranfarpada aí, que eu tô sabendo, que eu vi ali, Tem várias coisas, Aqui não tem animação, nem nada, Mas tem várias coisas que a gente vai descobrindo aí com o tempo, Como é que faz, como é que pega, Como é que, Que, A bagaceira toda aí, Esse aqui é um vídeo bem rápido aí mesmo, Só pra avisar aí que, Orlov mapa, Não vou jogar mais, Gravando pelo menos não, Só vou, Poder estar jogando aí, De vez em quando com ele, Mas não gravando, Aí ó, Uma empresona gigante aqui ó, Estradinha de chão bem louca, Aí ó, Uma empresa aí ó, Mas é isso aí então galera, Espero que vocês tenham gostado aí, Semana que vem tem um vídeo mais cumprido aí, Pra vocês aí, Pra eu te ouvir agora, Mas é isso aí então, Espero que vocês tenham gostado do mapa, Vou deixar na descrição o link pra vocês baixarem, E descobrirem junto comigo, Eita, Tem uma coisa ali no, Portão, Mas é isso aí então, Muito obrigado, Valeu, E fui, Tchau, Tchau,